Aplausos Aplausos Tamba já 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 Me faz feliz Que meu amor Me queira bem Que seu amor Seja só meu De mais ninguém Que seja meu todinho Que meu de mais ninguém Tamba já Me faz feliz Que mais ninguém Possa beijar O que beijei Que mais ninguém Me escute aquilo Que escutei Nem posso olhar Dentro dos olhos Que olhei Tamba já 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 Obrigado.